E aí pessoal que acompanha o canal Diversificado, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E hoje eu quero ensinar a vocês como que vocês podem estar conectando o ar-condicionado de vocês da LG Ao aplicativo da LG, eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês O meu ar-condicionado pessoal, ele já estava conectado a minha rede O meu roteador precisou ser reconfigurado, então eu vou ter que reconectá-lo à internet E eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer aí essa conexão aí no ar-condicionado de vocês Lembrando que esse passo a passo é para o ar-condicionado da LG Primeiramente, né, a gente vai ligar o ar-condicionado Ele precisa estar ligado pra gente fazer esse procedimento E vocês também vão ter que fazer o download do aplicativo da LG Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Agora, o aplicativo que vocês vão fazer o download é esse aplicativo aqui, ó LG Tink Então vocês vão fazer o download desse aplicativo Vocês vão entrar nele aí Como vocês podem ver, ó Ele tá dando offline Ele não está mais conectado ao meu celular aqui Então a gente vai fazer a conexão dele agora Pra gente fazer a conexão dele A gente vai apertar aqui, ó, no símbolo do mais Aí aqui embaixo aparece a opção aqui, ó Adicionar A gente vai em Adicionar produtos Deixa eu diminuir um pouco o brilho Pra ficar melhor a visualização pra vocês Vocês vão vir aqui, ó Selecione manualmente Aí aparece aqui pra vocês Vem se preparando para conectar Certifique-se que os cabos de alimentação estão conectados Ative lavadora, secadora E tem outras coisas aqui A gente vai apertar aqui no próximo Pra dar um prosseguimento aqui Ó o passo a passo Aqui a gente vai escolher o que a gente tá querendo conectar, pessoal A gente tá querendo conectar ar-condicionado Aqui é um tipo de parede A gente aperta ali Aguarda Aí aparece aqui, ó Ative o Wi-Fi de acordo com o manual De configuração do Wi-Fi Na parte de trás Do controle remoto Então a gente aperta aqui em Concluído Aí ele pede aqui pra gente ir pras configurações aqui Ele manda a gente fazer as instruções Que tá aqui no Que vem no manual Então ele pede pra gente fazer aqui Um procedimento aqui no controle Do ar-condicionado O procedimento é o seguinte Você vai apertar O Energy Saving E o Jet Mode Juntos Você vai segurar os dois juntos Por uns 3 segundos aí 5 segundos mais ou menos Vocês vão ver que o O símbolo do Wi-Fi Vai começar a piscar Lá no ar-condicionado Isso quer dizer que agora Você consegue aí Tá fazendo a conexão É... Do aplicativo do seu celular Com o ar-condicionado Então a gente agora A gente vai buscar Ele pede aqui ó Ele dá todas as instruções Aí depois que a gente faz Esse procedimento Com o controle Ele pede que a gente retorne Lá para o... Pro Wi-Fi né Onde a gente busca o Wi-Fi E aqui ele dá uma senha gente Que é LGE12345 Então vamos tentar fazer agora Esse procedimento aí Ali ó Já apareceu O símbolo da LG aqui ó Vamos ver se a gente vai conseguir conectar Você vai conectar direto Como vocês podem ver ó Já conectou ali ó Ele dá sem conexão a rede A gente retorna aqui pro aplicativo ó Como vocês podem ver Ele já tá conectando Ao dispositivo Ele apitou lá ó E agora vai pedir aqui a senha Do meu Wi-Fi Vou colocar a senha aqui Bem rápido Depois que eu coloquei a senha Vou aqui embaixo ó Clico em conectar Ele apita mais uma vez Tá fazendo a conexão O ar-condicionado de vocês Vai apitar algumas vezes O símbolo do Wi-Fi Já retornou aqui E agora já apareceu a mensagem aqui ó Este dispositivo já foi adicionado Para adicionar o novo dispositivo Exclua algum dispositivo existente E tente novamente Ok Agora a gente vai retornar lá na tela inicial E como vocês podem ver aqui pessoal O ar-condicionado meu aqui ó Já está conectado Ao meu aplicativo Aqui agora eu consigo ó A 18 graus lá Vou diminuir aqui ó Opa Foi pra outra tela Vamos lá Por aqui eu já consigo ó Tá aumentando a temperatura Lá no ar-condicionado Ó 19 20 Ó Mudo aqui E já muda lá No ar-condicionado Se eu também estiver em outro local E eu quero ligar e desligar o ar-condicionado Também ó Botãozinho de desligar Olha lá ó O ar-condicionado já está desligando E se eu quiser chegar E ligar o ar-condicionado Antes de eu chegar aqui na Na minha loja Ou na minha casa Né Isso vai funcionar aí Aonde você estiver Se você quiser ligar o ar-condicionado Antes de você chegar Você vem aqui ó Ele já vai estar conectado ao Wi-Fi Olha lá ó Você consegue ligar o seu ar-condicionado A distância É muito bacana Essa funcionalidade aí E essa foi aí a dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que essa dica ajude Muitas pessoas aí Que tem dúvida com relação a isso Aqui no meu caso O meu roteador Ele foi reiniciado Mas essa dica também serve pra você Se você está fazendo a configuração Do seu ar-condicionado aí Pela primeira vez É só você fazer todos esses procedimentos Que eu expliquei aqui no vídeo Que você vai estar conseguindo Conectar o Wi-Fi aí Do seu ar-condicionado aí No seu roteador Ao seu aplicativo aí No seu celular E você vai estar conseguindo Controlar o seu ar-condicionado aí Da onde você estiver Se esse vídeo aí te ajudou Deixa aquele like aí Comenta aí se foi útil pra você Compartilhe com outras pessoas Que também possuem o ar-condicionado da LG Pra gente poder alcançar mais pessoas Deixa aquele like aí pro YouTube entender Que esse vídeo foi relevante aí pessoal Agradeço a você que ficou até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau